Você sabia que a Relatividade Geral e a Mecânica Quântica têm altos problemas para se relacionarem? Bem, uma teoria trata do macroscópico, a Relatividade Geral, e a outra teoria trata do minúsculo e microscópico, que é a Mecânica Quântica. Olá, cosmólogos! Aqui quem fala é o João Carlos do canal Singularidade. E bem, como unificamos altas energias com massas microscópicas? É isso que trataremos no vídeo de hoje. Trataremos sobre uma teoria que unifica todos esses elementos de uma forma alternativa à teoria das cordas, por exemplo. Enquanto a teoria das cordas tenta unificar a Relatividade Geral e a Mecânica Quântica introduzindo filamentos energéticos que permeiam todo o espaço e dão todas as suas características, a Gravitação Quântica em Loop trata de aspectos geométricos do espaço e também as suas quantizações. Enquanto na política existem discussões entre direita e esquerda, liberais e conservadores, na matemática e na física também existem os lupistas e os cordistas. Você pode dar um exemplo de cordista como Brian Greene e outro exemplo de lupista, Carlo Rovelli, que escreveu um magnífico livro A Realidade Não É O Que Parece e Brian Greene escreveu O Universo Elegante. Ótimos dois livros e recomendados para vocês lerem. Assim como na vida, na física e na matemática também há barreiras a serem escaladas. E as incompatibilidades que surgem com a mecânica quântica com a Relatividade Geral são características. Assim como, por exemplo, os buracos negros, que dependem também de eventos microscópicos para fazerem-se verdadeiros. Como na natureza existem vários fenômenos que dependem de eventos macroscópicos e de efeitos quânticos, é muito importante que nós unifiquemos essas características para criarmos uma teoria de tudo. Uma teoria que se caracteriza por fundamentar toda a base do Universo. Explicar todos os eventos decorrentes no Universo e como eles ocorrem de maneira bem explícita e clara. Então é isso, cosmólogos. Nesse vídeo veremos uma dessas teorias. Assim como já tratamos em outros vídeos da teoria das cordas, teorias dos multiversos. Nesse vídeo trataremos de uma mais exclusiva que é pouco tratada geralmente, que é a teoria quântica em loop. E aí, cosmólogos, tudo certo é quem ouviu no canal Singularidade. E nesse vídeo veremos a teoria quântica em loop. Bem, primeiramente eu queria dizer que essa teoria é muito mais simples do que a teoria das cordas. Enquanto a teoria das cordas invocam mais de 10 dimensões no espaço, a teoria quântica em loop não precisa de nenhuma dimensão adicional. Ela só trabalha quantizando o campo gravitacional. Mas o que é quantizar? Quantizar é você pegar em pacotes discretos. Por exemplo, a teoria quântica de Planck, que ele tratava a energia vindo em pequenos pacotes indivisíveis. É a mesma coisa. Na teoria quântica, o espaço é tratado como quantizado. Então você não pode dividir o espaço infinitamente. Existe como se fosse átomos que compõem o espaço. Átomo vem justamente da palavra grega, que significa não divisão. Ad não e tomo de divisão. Então, mas qual a diferença entre uma matemática contínua e uma matemática discreta? Nós podemos ver isso através de duas imagens. Essa imagem, por exemplo, foi feita com vetores. Você pode dividi-la até o infinito, que ela não vai perder a sua qualidade. Enquanto essa outra imagem é feita de pixels, e como você pode ver, ela tem pequenas divisões. Ou seja, essa seria uma matemática discreta, que trabalha com números inteiros, que seriam pixels. Enquanto a outra é uma matemática contínua, que você pode dividir até o infinito. Essa explicação de como a teoria quântica em loop funciona foi toda baseada no livro de Carlos Rovelli, chamado A Realidade Não É O Que Parece. Carlos Rovelli foi uma das primeiras pessoas a fundar essa teoria. Bem, essa teoria surgiu em 1986, com uma das soluções para essa equação, que foi uma das primeiras equações de gravitação quântica já criadas. Eu não vou falar o nome. A teoria se derivou através de outros físicos, fora Carlos Rovelli, que eu estarei colocando aqui na tela. Na verdade, Carlos Rovelli foi um dos cofundadores. Ele não, de fato, criou a teoria. A gravitação quântica em loop trata a gravidade como, de fato, uma propriedade geométrica do espaço, assim como a relatividade geral. Enquanto, por exemplo, a teoria das cordas trata a gravidade como se fosse uma força. Carlos Rovelli disse que as partículas gravitons, que se transportariam à força através da teoria das cordas, é mera ilusão. Bem, a teoria quântica em loop trata o espaço como se fosse uma rede de nós, como se fosse um tecido, porém quantizado. Nessa teoria, o tecido do espaço seria formado por nós, que são conectados por links. Os nós seriam como átomos do espaço, não átomos que estão no espaço, mas sim átomos que compõem o próprio espaço. E o estado desse tecido de espaço seria dado pelas redes de spin, que já como o espaço seria algo quantizado, ou seja, algo quântico, a gravidade também teria um estado quântico que a descreveria. Com a equação de Gira que nós podemos dar as probabilidades de um espaço quantizado, ou seja, os diferentes estados que ele pode estar. Somente as probabilidades. As redes de spins, por sua vez, caracterizam a matéria, enquanto as espumas de spin descreverem o espaço e o tempo. Isso tem implicações bem interessantes, porque já como o espaço é granulado, não pode existir alguns tipos de singularidades do jeito que nós conhecemos. Por exemplo, o Big Bang ter surgido de um ponto infinitesimalmente pequeno do espaço. Ele tem que ter surgido de um ponto finito. Essas escalas são um nível de Planck, ou seja, são escalas extremamente pequenas, algo como 10 elevados a menos 32. E esse modelo descreve muito bem a entropia dos buracos negros, porque ele consegue quantizar o espaço, ou seja, tem como dizer quanto espaço existe em um espaço. Por exemplo, quantas redes de links tem essa árvore? Isso é algo quantizável, que é muito útil para calcular a entropia. Algo muito estranho é que nós estamos descrevendo o espaço, mas cadê o tempo? A ideia é que as interações do próprio tecido do espaço que gerariam o tempo, ou seja, o tempo seria uma consequência do espaço. Parecido com algumas teorias que, por exemplo, dizem que o tempo surge das leis da termodinâmica. Não significa que o tempo não existe, mas significa que ele seria uma ilusão, de certa forma. Mas essa teoria é muito ainda não comprovada experimentalmente, na verdade não foi comprovada nada, é somente teórica, e ela tem grandes problemas para descrever, por exemplo, as transformações de Lorentz de comprimento, espaço e tempo. Por exemplo, quanto mais rápido nós avançamos o espaço, mais devagar nós passamos o tempo. Porém, isso não é muito bem explicado pela teoria ainda, assim como as variações de massa e de comprimento. Ela tem vários problemas ainda, mas consegue unificar algumas coisas. Por exemplo, alguns cálculos usados na eletrodinâmica quântica e na cronodinâmica quântica, que eram tratados como teorias diferentes, depois viu-se que eram aspectos diferentes da mesma teoria. Aí nós chegamos na grande discussão. Qual está certa? A teoria das cordas ou gravitação quântica em loop? Deixe aí nos comentários se você é um loopista ou se você é um cordista. Uma das previsões da teoria quântica em loop é que no espaço quântico, diferentes frequências de luz terem uma minúscula diferença de velocidade. E é isso que alguns físicos experimentais estão querendo testar. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do seu like, comente nos comentários caso você tenha alguma boa sugestão. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso galera, até o próximo vídeo e falam! Você sabia que a relatividade geral e a mecânica quântica... Assim como na vida, a matemática e a física também tem barreiras a serem só.